Hoje estamos em mais um episódio de guerra galera, só que mano, nesse episódio eu tô aqui sozinho por enquanto, até porque só tem eu, o Enei e o Pablo no servidor E bom, eu comentei com o Enei antes da gravação que eu tinha pego a Crick do Todoroki, e ele falou que ele ia querer tirar um X1 comigo Isso vai ser bem interessante, e também aconteceu algumas coisinhas a mais galera, o que aconteceu a mais? Vocês podem estar vendo aqui, eu perdi algumas dessas Randall Crick, mas já consegui outras porque eu tava derrotando aquele bichinho ali Ele me deu nas Randall Crick e abri todas aquelas Lux Blocks que eu tinha, lembra que eu tinha dois packs e agora só sobrou 30? Então, eu consegui pegar a Cap e perdi mais os meus minérios, porque eu fiquei abrindo com sorte E eu vou juntar com sorte e vou ver se eu abro ali com o Pablo, mas o Enei me desafiou pra um X1, mano Então bom, daqui uns 5, 6 minutos quando o PVP tiver on, eu vou lá e vou pro X1 com o Enei, velho Caraca mano, só quero saber o que o Pablo tá ali fazendo, beleza, dois packs aqui, dois packs não né Mais ou menos isso daqui, 80% galera, meu É, duplicou, bom, não era pra duplicar, mas duplicou sem querer Tá, vamos abrir então essas Lux Blocks aqui, velho, eu vou ter que abrir essas Lux Blocks aqui de 80%, bom E que caiu, caiu um bloco de ouro Essa aí é bom pra fazer mais maçã né, se eu pegar maçã, aqui eu pego flecha Uh, minérios e uma espada galera Pô, eu percebi que os caras tão usando espada né mano, então a espada é bem Meu Deus do céu, então a espada é bem importante né galera, vai ser bem importante se eu conseguir dinheiro também Tá, vamos continuar abrindo, opa, aqui não hein, hoje não hein, beleza Tá, cachorro, XP, tá, XP pode ser importante galera, eu não sei se é importante, mas pode ser importante, beleza Abre tudo ali, tá, veio uma slime mano, caraca velho Nossa, slime, slime é ridículo mano Beleza, vamos continuar abrindo, ainda tem 40 e poucas mano Tá, ainda tem 40 e poucas Pô, falando nisso galera, depois eu tenho que farmar mais né mano, até porque eu não farmei mais nada Ah, maçã, isso aqui é ótimo galera Maçã é ótimo pra eu transformar assim em maçã dourada, tá ligado Vamos pegar as Lux da sorte Calma, aí, 100% sorte Beleza, pega mais aqui da sorte Cara, será que eu luto uma inventada das Lux da sorte? Vamos ver Ah, Unluck Pouchon, não, Unluck não Ah, eu acho que as da sorte é, foi tudo Ô, vim mais pra mim aqui né Cara, esses lutos também podem ser bem importantes, mas eu vou deixar por aqui mesmo Tá, vamos pegar aqui Aí, ô, mais Lux mano Cara, eu tô com muita Lux da sorte, velho Eu tô com muita Lux da sorte, mano Isso aqui pode acabar sendo útil no meu PVP Calma, não tem mais nada Tá, vou continuar abrindo Meu medo é de boa noite galera Tá poxa mano É, e eu tenho que upar mais mano Porque eu não pei nada galera No último episódio pra cá eu não pei nada mano Na dica de nada eu pei Meu Deus, cavalo Meu Deus, posto da sorte Ou do azar né Aqui é do azar Tá, aqui eu não vou morrer não Confio que eu não vou morrer Sabia que aqui eu não ia morrer não Cara, eu só abri uma cratera, mas Vou morrer eu não ia morrer não Até porque ali dentro é difícil morrer Ah, slime, você não vai vir pra cá né Não, slime não tá Beleza Calma Calma galera Beleza Aí, veio só uma Ah, só uma galera Será que limpou o chão na hora mano Acho que o chão limpou bem na hora galera Nossa, veio uma capa mano Bom, minhas sortes da capa estão voltando Ah, sério Calma Eu tenho que testar meus poderes galera Ainda não testei esses meus poderes Calma Ai Ai, ativei o fogo Caramba Sai Caraca, sai daqui Tá Ativei o fogo Não sei Toma Não Tá Derrotei Não, derrotei só um velho Tá, aí Foi os outros Caraca mano Eu tenho que ativar meus poderes Galera, eu tenho que aprender e usar meus poderes mano A stamina aqui tá sendo totalmente usada galera Calma Desativei Não sei se eu desativei não mano Tá Eu não sei se eu desativei não Nossa, mas eu tô pegando muito fogo Galera Deixa eu desativar o fogo Desativa o fogo Por favor, desativa o fogo Aê Tá, desativei o fogo galera Caraca, eu acho né Não, não desativei meu fogo Meu Deus Aí, vou continuar abrindo Cara, eu tenho que desativar meu fogo Será que é assim? Aê Aí, desativei Vamos ver o que vai vir aqui Mano, eu tô com a luck block de sorte Tem que vir coisa boa Cara Não veio coisa boa Aí Tirei o fogo, tirei o fogo Mano, mas eu tô com dois corações de vida Dois corações de vida galera Tá bom, vamos abrir aqui minhas Ah, velho Ah, vou estar no spawn Esse cara vai estar aqui perto? Não Starry não tá aqui Tá, vambora Vambora por enquanto Vambora por enquanto Até porque eu quero abrir minhas luck Vambora por enquanto Vambora por enquanto Eu quero abrir minhas luck Cara Nós que somos heróis Estamos acabando com o mapa Mano, eu tô acabando mais com o mapa Do que os caras, velho Que são vilão, mano Tá, vou continuar abrindo aqui perto aí Oh, meu Deus do céu Tá Beleza Aí, peguei mais luck potion Tá Beleza Ai, velho Então eu vou usar tudo isso aqui pra quebrar, galera Vamos lá Tá, não veio nada Veio slime Tá, aqui veio o posto da sorte Ou do azar Vai ser do azar Mata o slime Mata o slime Matou o slime GG Só que agora vai ter vários slimes Meu Deus do céu Vários slimes atrás de mim Corre dos slimes Cara, eu queria saber Cadê o Pablo? Ah, o Pablo ali Olha o Pablo ali Mano Olha o Pablo Mano E aí, mano E aí, Pablo Da hora? E aí, velho Suave, sabe? Como você tá aí, mano? Mano, eu abri umas lucks E eu consegui pegar uma capa, mano Eu tô com três capa, velho Guardada Caraca, GG Eu vou continuar abrindo mais Tô com três, tô com três E eu tô abrindo Tem comida aí, mano? Comida? Aham Não, né? Não, por que não? No Nossa Galera Eu só morro Galera, eu só morro Eu só morro, velho Caraca, moleque Por que, mano? Por que, galera? Por que, mano? Eu já tento de sorte Tá, até cair Trão Tá Nossa, meu Deus Agora que eu não Como eu vou sair daqui? Tá, galera Como eu vou sair daqui, velho? Como eu vou sair daqui, galera? Eu não faço ideia Tá, eu não sei como eu vou sair daqui, não Agora que abrindo Aqui, bloco Olha ele aqui Meu nome Que cara que é, velho? Ai Mano, eu tô preso Ele deve estar dando muita risada Da minha cara, velho Ele deve estar muito Mano Ele está dando muita risada Da minha cara, se pá, velho Tá, mano Mano, sério Tá, vou abrir as daqui aqui Bolo Ô, vem enderpearl, mano Nossa, ele tá Ô, eu conheço essa aí Ô, eu conheço essa individualidade dele, hein Eu conheço essa individualidade dele, hein Caraca, mano Eu conheço muito essa individualidade dele Mas é porque é a que eu tô usando, né? Bom, eu não sei por que eu tô com isso, né? Se não que eu tenho picareta É isso aí Cadê esse cara? Pô, eu posso pegar as as daqui putz em mim, né, velho? Antes de tudo Tá Ah, mano, veio o cavalo Bom Ah, GG Cara, eu não sei que esse cara deve estar querendo, não Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, esse cara Ele deve estar lá, mano Pera Tô indo, tô indo Tô indo Mano, quantos efeitos eu tô? Tô com resistência? Tô, tô com resistência Mano, um minuto só Galera, eu vou guardar quatro comigo E vou Vou deixar quatro comigo Eu vou colocar vinte aqui no baú Aí, filhão Finalmente Conseguiu pegar Finalmente, velho Sua individualidade aí? Peguei, peguei Only for Alpha, papai Aí esquece É melhor Cara, então Eu quero falar com você Eu falei pro Inê Antes da gravação Aqui em Cal Que eu tinha pegado A do Todoroki Uhum E ele tá loucamente Querendo lutar comigo Por algum motivo Mano Eu não sei, mano Mano, eu não sei Eu não sei Será que ele tá acabando de copiar? Não, mano? Ele tá muito forte, velho Se ele copiar essa sua aí, acabou Eu não sei Não, acabou não Até porque eu tenho uma estratégia Eu quero ficar com essa daqui apenas hoje Aí amanhã eu tiver a estratégia de pegar o Alpha Ron E pedir pra alguém do nosso time usar a de copy Aí eu copio pra ele, tá ligado? Tipo, eu pego a individualidade dele pra mim E copio a sua que é o Ano For Al Eu fico de Alpha Ron e de Ano For Al Hum Entendeu? Não Será que o Ine Nossa É isso que o Ine fez A galera comentou no meu vídeo Que o Ine fez isso Saquei, saquei Nossa, mano Saquei, saquei É, você viu como o comentário do vídeo ajuda, velho? Nossa, mano Esse cara só chegou e falou assim Mano, o Ine conseguiu pegar a One For Al e a Al For On Porque ele tinha a Al For On Aí ele roubou a individualidade de copiar Aí, pode ficar Aí, ele roubou a individualidade de copiar e copiou Nossa, Papo Agora que você falou que eu fui lembrar, tio Entendeu? Você lembra que eu extrai muito Ele tá com as duas individualidades? Eu também não sei falar essa palavra não Mano, eu só falo indivi e é isso, mano É, então Porque tipo assim A Al For On A única que ela não consegue pegar pra ela é a One For Al Só que ele tá com as duas, ele e o Krizo Ok, mano Como ele tá com as duas Nossa, Papo 10, velho Agora faz sentido Eu, como eles tão com as duas Agora eu tenho Porque eles tão com as duas Ou, um bagulho que eu... Você tem que ter dinheiro aí, sem cash? Cara, eu tenho 18 Você precisa de quanto? Eu preciso, eu fiz pra comprar a espada lá no trocador lá, mano Ah, vamos lá, vamos lá Vamos formando Vamos lá, vamos lá Cadê, deixa eu guardar aqui Chega aqui, chega aqui Vai devagar Ou, então O meu aqui é a One For Al Eu não conheço muito bem, tá ligado? Sim Cara Pra ele chegar a 100% Eu tenho que... Você tem que ter um pra tudo Você tem que tá no máximo Tem que comprar tudo? É, só que você não vai aguentar o 100% de qualquer jeito Você vai aguentar só o 90% O 100% não aguenta, tá ligado? Mesmo no máximo Não aguenta? Ah, ah Nossa, eu não tenho que comprar muito, então É, quando eu tinha One For Al Eu só consegui usar 70% Então E gasta muito de estamina Você vai ter que deixar sua estamina no máximo E sua vida no máximo Pra você aguentar One For Al Uhum Olha ele ali, cuidado Eu acho que ele é ali, ó Aonde? Eu vi ele ali, ó Ali, 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 ó Aqui, ó Vem aqui Mano, eu juro pra você que eu vi eu ganhar bastante aqui Eu não sou doido, não, mano Não, você tá maluco Por que você tá levando dano, velho? Não, do bicho ali, do vilão Cara Mano Enfim Não era o Winnie, não, velho Você tá maluco Pô, será que o vilão aqui, ele dá... Ele dá cash? Não sei, não Possivelmente, não Tá Eu tô indo embora Você vai morrer, mano Eu tô indo embora Eu não ativei meu fogo Eu tenho que ativar meu fogo, né, mano Agora ele ali, ó Ali, ó Onde? Opa, aí, amigos Aí, eu falei Cadê, mano? Aqui, ó Ô, mano, ele dá a partida de metade suada agora Só você que tá cego Olha ele, ó O que foi? Você tá falando de mim sobre o quê? Nada Oxi Tá se doendo, mas não falou nada A gente falou nada, pô Bom A gente falou nada Hoje eu tô sem meu time Vocês têm a vantagem, olha que legal Tá, mas... Mas vem cá, por que? Por que você tinha me procurado antes? Tipo, antes do guerra começar Você queria propor alguma coisa? O que que era? Então Eu tô com a individualidade Meio frio, meio quente Eu queria fazer uma luta Contra a sua do Dabi Ó, mano, ó, mano Para de fazer isso com o cara do motivo Ó, esse cara, mano Esse cara gosta de copiar Esse cara gosta, mano É, mano Você quer fazer uma luta comigo? Uhum Eu usando a do Dabi Sim O que que você acha? Pabllo não vai interferir Não, não, não Vou ficar só vendo, só Só vou ver Aí se eu perder Ele pode lutar contra você? Que ele também quer lutar, né, mano? Caraca, cara Virei o que? Um boneco de teste, véi? Não, 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 não Eu sou o vilão E tenho que ficar fazendo Mano, vamos fazer o seguinte, ó Eu assiei tua proposta Mas vocês têm que me dar alguma coisa em volta Eu quero cap Eu quero cap e pão Eu quero cap e pão Ué, mas vocês querem que eu lute com os dois? Não, não, não Só com o Chris, só com o Chris, só com o Chris, só com o Chris, só Até porque eu nem tenho É, então a gente não tem cap Ah, então é o seguinte Quantos pão você tem aí? Cara, eu tenho 20, eu também preciso ficar com alguns E você, e você, e você? Eu não tenho nada, filho Eu tô com cenoura Cenoura, filhão Tá, então quantos cenouras você tem? Tenho 7 só Seguinte Ó, eu aceito batalhar contra os dois Mas quero 15 pão e 5 cenouras Cara, então nós não vamos batalhar Vamos embora aí, Pablo Ué, contra os dois? Eu sou um vilão Eu sou um vilão, véi Vocês estão entendendo que eu tô sendo gente boa com vocês? Eu sou um vilão E tô oferecendo vocês batalharem contra eu Quantos pontos eu dei? Toma aí, não, não, toma aí, ó Vai, segura aí, ó Não, não, não Cenoura dourada, mano Nossa, você acha que não vai ter ouro pra fazer cenoura dourada? Por isso que eu vou ter ouro pra fazer cenoura dourada? Mas se tinha na mão, véi Não, mas eu tenho um pouco, eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Luta pra vocês aí, rapazada Eu vou dar comida pra ele nem ferrando, mano A gente tá passando fome É, então, ele tá aqui Ah, então Ele tá na maior buchicha Então tá aí só na boi, né? Luta só com o nosso amigo aí, ó Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Não, foi sem querer Eu não sabia que eu tava com fogo ativado? Tá Tá, mas então é o seguinte, então Ô, Pablo Oi Fica aqui, rapidinho, pra ver o negócio Ele vai roubar sua individualidade Ô, pra quê, mano? Qual que é a grata desse cara, mano? Ele vai roubar, mano Qual que é a graça desse cara, mano? Talvez ele não pega, pega Corre dele Ó, mano Me ajuda, tio Que 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 você quer comigo, né? Não tem... Nossa, tô nem brincando em baixo Nossa, ó lá, ó lá Ele ativou o poder dele mesmo, mano Nossa Vai, copia Não, deixa ele copiar, vai É de costume dele, de costume dele Eu só quero ter, cara Pô, vai ser só usando Vai ser só usando os poderes Scramation, X, Half, Hot, Half, Cold Eu só tô usando... Não, eu posso... Eu posso ser eu Porque, bom, eu sou eu, tá ligado? Cara, bom Você que sabe Eu queria fazer a luta entre Dabi E Todoroke, né? Vai pra merda, moleque Tem o Alphorone pra quê? Vambora Do jeito que eu quero É, vambora aí, Pablão Ué, qual foi? Tá com medo? Vambora aí, Pablo Vambora aí, Pablo Tá com medo de deixar, mano Aí, você já tá no erro Não tem essa de deixar, não, véi Você não entendeu a parte Eu sou vilão É que, tipo, ia ser eu Então você age pelo errado aí Então, vambora Vai, um, dois, três Isso, ó Vou usar a Cremation Vamos lá Tá, cadê você? Vai devagar Nossa, ele tá muito rápido, mano Não tem... Nossa, não dá Não dá, não dá Nem como bater nesse... Meu Deus Ué, você vai vir junto? Calma aí Eu não esperava que você vai vir junto Eu tô aprendendo a usar meus poderes agora, hein Você tá de brincadeira Você me chamou de uma batalha Você tá aprendendo os nossos poderes agora É a primeira vez que eu tô usando E por que você tá usando esse bagulho aí da Lucky Punch aí? Ué, não posso? Aí, ó Caraca, você é muito forte Então E aí, né? Porque eu não tenho... Se eu for usar só a Cremation... Oxi, caiu sozinho? É que se eu for usar só a Cremation Eu tenho muito dano Mas eu não... Pelo contrário, eu não vou ter, tipo... Aí, pronto Pelo contrário do dano Eu não vou ter, tipo, a resistência que você tem Toma O quê? Ah, tem ciência ao fogo, true, né? É, tem ciência ao fogo Legal E aí, né, Zinho? Como que você quer batalhar contra a Cremation, amigo? Ah, sei lá Mas você dá dano Eu vou te matar na mão, velho Você dá dano, você dá dano É claro que eu tô na mão, imbecil Cadê? Cadê você? Cai Esse é o vilão aí? Esse é o vilão aí? Não, eu consigo subir Tô pra ele, tô pra ele Tô pra ele Eu não tenho um bloco, não tenho um bloco Eu não tenho um bloco Eu já saí, galera Oxi Ô, moleque, é um jato, mano Esse moleque é um jato, mano Esse moleque, ninguém fez Esse moleque sair daí, mano Como, velho? Cadê você, né? Tô em cima de um prédio, velho Vem cá Como que você quer batalhar numa batalha contra a Explosion? Ah, então você tá assumindo que o Todoroki é mais forte do que o Dab Tô assumindo que nada O Todoroki é mais forte do que o Dab, sim Ih, então você tá sendo inferior a um herói Não, eu posso te matar Não, então o Dab é inferior a um herói Não O Dab é inferior ao Todoroki Você tá assumindo isso? Não, nada Então bem, bem Dab Ué, no mod, como que eu vou te matar sem ser o fogo, cabeçudo? Então no mod E aí, você viu, o Todoroki é superior Tá bom, vem Ué, o que que você tá fazendo? Tá muito ferrado Tá muito ferrado, mano O que que você tá fazendo? Cara, tô usando os únicos ataques que eu posso usar pra te afetar Tá me batendo na mão, mano? Eu posso te bater na mão, então? É isso? Ah, beleza É só no poder? Peraí, eu achei que você tava indo na mão no começo Tá, descontou aí, descontou, descontou? Calma aí, deixa eu só sair daqui do buraco Tá vendo na mão Tava usando o bagulho full limpo, velho Aí, beleza Tô usando só o poder Beleza Aí, tô usando só o poder Dá dano aí, né? Não, não Eu sou o Dabi, Jota Eu não tenho essência fogo Então, aí Corre Cara, eu só não fiz Eu não posso ficar nesse bagulho que você tá, né? Cara, o poder do Dabi Dá algum dano no Todoroki? Cara, pra mandar bem a real Você quer que eu manda real? Ah Eu tô Mano, eu tomo dano Do meu próprio fogo, tá ligado? Eu não tô mandando Só tomando do mesmo Ah, então Eu tô tomando Não, mas eu também tomo dano do meu próprio fogo também E aí, né? Por que você toma dano do seu próprio fogo, amigo? Quando eu uso o meu poder de fogo Por isso que eu tô usando sal de gelo Entendi Entendeu? Eu também tomo dano do meu próprio fogo É, então Por isso que eu tenho que fazer uma outra coisa pra conseguir batalhar contra você Combar duas habilidades Ah, entendi Só que mesmo assim, o complicado é que eu não te dou dano, né? Cara, você só tem isso? Não, eu tô usando duas individualidades Só que eu só tô acertando essa Caraca, o cara só Olha aí, eu tô usando outra nesse exato momento Usei outra Que outra você tá usando? É que então É que eu não Foi o que eu falei Eu não sei usar direito a minha habilidade, não Meu Deus, cara Aí Aí GG Cara, eu tô usando Mano, você tá usando só a mesma habilidade Não, eu tô trocando Dá pra ver Você tá literalmente Tá gravando Você tá literalmente Usando a mesma habilidade, cara Não tá, olha aqui, tá gravando Olha isso Não tô Olha aí Acabei de soltar um bagulho de gelo em você Aí, ó Tô soltando duas Eu tô falando que eu tô soltando duas Cara Eu tô soltando duas Olha aí, olha aí É toda vez a mesma habilidade Não, eu tô usando Meu Deus, mano Você tá chorando, velho Tô usando duas Não, eu não tô chorando Eu tô vendo que é a mesma habilidade Você tá usando só essa de correr Olha aqui O que que eu faço? Eu tô combando duas habilidades Só que uma Eu puxo esse negócio E a outra eu puxo o gelo pra cima de você Que é essa daqui, ó Calma aí Calma aí Essa daqui, ó Viu? Eu tô usando essas duas Irmão, essa você nem acertou Mano, eu acertei três vezes Tá Tá filmada, hein Não tem como falar que é mentira Vamos ver o negócio Ó Ativei Agora eu mudo E acertei aí, ó Eu não tô acertando aí Você não me acertou nada disso Mano Eu não sei se você percebeu o que tá acontecendo Eu tô Você tá usando a mesma habilidade que eu Exatamente Você copiou a minha habilidade Cara, ô É muito Não Não copiei essa habilidade Mas tudo bem Então Ó, tô soltando o outro, ó É bem É bem imbecil Como o Dab é muito mais fraco Que o Todor Ó, eu tô soltando Aí, ó E você falando que eu não tô soltando Isso foi eu Calma Caraca, cara Mano Caraca, mano O poder crashou meu PC, velho Caraca, o único poder crashou seu PC? Não, ó Eu tô usando esse ataque, ó Só que tá falando Aqui, ó Calma Aí, ó Calma Você não usou ataque Você não usou ataque nenhum, mano Calma Você tá invisível, mano Acho que esse é seu poder Invisibilidades, mano Calma aí Tá meio que transparente, mano Aí, ó Eu usei esse Esse daqui, ó O Ice Skate Que é o que eu tava usando pra fugir Não sei se você percebeu Eu usei Ah É, então Eu falei que eu tava combando várias E tentei usar esse Só que esse eu não tava acertando Você nunca usou esse Esse eu não tava acertando Esse eu usei Você não usou Sim, esse eu não usei Eu não tava acertando Porém, esse daqui Esse daqui eu usei Ó, você já teve uma batalha contra a Cremation Realmente, admito A Cremation não ganha da Cric do Do Off of Code Porque, afinal, eu não te dou dano Não, você me dá um daninho Só que não é muito, tá ligado Mas agora Deixa eu pegar comida No meu Ender Chest, por favor Irmão, eu tô sem comida nenhuma Você pode voltar Não, eu drogo pra você também Não, não, não Não, não Vamos assim Não Vai Ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar Eu drogo pão pra você Você não quer sete pães É o que eu tenho Vambora, vambora Vambora Então tá Pode ir Vambora Nossa, obrigado aí, Pablo Por ter deixado eu aí com Aí, comida aqui, né Vamo Só vai, mano Opa Beleza Você vai ver agora que vai ser Você vai ver agora que vai ser o inferno Que é o cara ficar usando o mesmo ataque Não Tá carregando a minha estamina Caraca Não pode esperar mais minha estamina carregar, véi Beleza Peraí você Aqui Opa Tá batendo na mão Não dá mole Errei Calma Qual a graça, mano Obrigado que eu tô com a dequei, né Sim Eu sei qual Você tá Você tá com a do Ai, eu apertei o botão errado Você tá com a do vilão lá Sim, eu tenho que te bater na mão Só dequei, funciona Toma Pega um pouquinho de fogo aí, tá Não Calma, eu vou morrer Meu Deus Meu Deus, mano Eu vou sair daqui Aproveita Peraí Calma aí Deixa eu voltar pra lá Deixa eu voltar pra lá Caraca, mano Galera, agora eu garotiei, galera Agora eu garotiei Eu garotiei demais, mano Eu garotiei demais, mano Pera Aí Tô com speed Mano, eu não lembro onde a gente tava lutando Vida Caraca, eu não lembro onde a gente tava lutando Mano, era Nossa, onde a gente tava lutando, velho Eu tenho que ver o nick do cara do meu time, mano Caraca, velho Não, agora eu garotiei, tropa Agora eu garotiei Dá pra eu ganhar Só que eu garotiei, mano Eu não vi minha vida, mano Caraca E aí, Pablo? Ô, Crazy, mano A próxima vez que eu for batalhar, mano Não Não, me chama Dava pra eu ganhar Só que eu esqueci de ver minha vida, mano Mano, e outra Quando você saiu, ele meiaçou em morte, certo? Falou que ia acabar com a minha cabeça Se não botou assim um minuto Você não percebeu que ele tava perdendo E teve que mudar de virtualidade? Ô, verdade Ele, mano, é o famoso em Nebundamore Não faz não Sabe qual a estratégia tem agora? Qual? Então, pegar aquele negócio lá que eu te falei no começo E combar com essa daqui e fazer o chão de gelo E a minha? Nossa Nossa, mandou você Nossa Entendeu? Não, esse final ele tá ferrado, filho Não, não Agora pode falar o que for Ele bundou um pouco agora, mano Você não viu que ele só fugiu a luta inteira? Aham, porque Ô, seu baguinho tava dando dano em mim, mano Mano, é Tá muito dano Seu baguinho tava muito dano Eu aprendi a usar Eu aprendi a usar a parte do gelo A de fogo eu ainda não aprendi a usar muito bem Pra mandar bem a real, tá ligado? Ô, mano, para de usar esse mim Dá dano, fô Tá Dá muito dano Aí, aí, ó Foi o que eu falei, ó A de fogo eu ainda não aprendi a usar muito bem, tá ligado? Mas a gelo eu aprendi, mano Isso que é o problema Meu Deus Calma, calma Não fica perto não Aí Não, tô ligado, tô ligado O bom é que ele desbugou a minha, mano Porque a minha tava bugada Eu precisei morrer Aham Preciso morrer pra minha Dali Aí Tua Filição Calma Aí Se liga agora Hã Pronto, agora esse pá vai funcionar Aí Calma Pronto Agora eu acho que tá funcionando Deixa eu ver É, esse daqui é de gelo De gelo De gelo De gelo Esse daqui é gelo e fogo Só que esse aqui O meu fogo não tá ativando Esse é o que é o problema Ué Aí, ó De fogo Ativou de gelo Ó, ativa de gelo Aham Eu quero ativar de fogo Tá, esse aqui Será que você tem que se opar mais alguma coisa, mano? Fire on Vamos ver agora Então Agora vamos ver se esse daqui vai É Eu ainda não tô aprendendo a usar direito de fogo, mano Ué Ó É Eu não aprendi ainda a usar direito de... Ah Entendi Olha aqui Hum Bate em mim Ó, ó Viu? Ó Eu passo por você, ó Entendeu? Então, é o que eu falei Você é invisível, mano Eu passo por você Entendeu? Ó Você é invisível, tá vendo? Aham Gostou, né? Não Tá, então Tô aprendendo O problema é que na luta Eu não tava sabendo usar de fogo Só tava sabendo ativar a minha de gelo Agora eu aprendi a ativar de fogo Bom, Paulo Tá dando fogo ainda? Não tá dando fogo Tá dando fogo Fica vendo Agora vai ser, ó Fogo Foi fogo? Dá de novo Ó Não, gelo Gelo Vamos ver Calma Aí, ativei Você viu? Ó Outra Ó, o Cris no servidor O Cris no servidor, mano Aham Mas o Cris Entrou agora Não serviu não, olha Ativa Ó Pare Aí, ativei Agora ativa Aí, você viu? Ah, agora Agora foi Nossa Agora foi Você viu? Eu demorei um pouco Pra aprender a ativar, mano Só que agora eu ativei Nossa, a minha explode de tudo, mano Caraca, mano Eu demorei um pouco Mas eu aprendi, velho Massa Você demorou depois que você morreu pro Inei, mano Ficou a minha cabeça É que eu aprendi agora Mas bom, Pablo Agora eu já sei que Na próxima luta Vamos estar melhor, tá ligado? Eu espero, mano E isso aqui tá regenerando a minha vida, sabia? É sério? Uhum Isso aqui regenera a minha vida Nossa, então eu vou sair pro final do guerra todo, filho É, então Acho que eu vou combar isso daqui Com alguma outra individualidade no final do guerra Vou tentar, na real Os rica que a copy não, tipo Não tem um codal pra acabar, não? Eu acho que são seis individualidades que eu consigo copiar Não, sim Você consegue copiar sim Mas tipo E o codal pra acabar? Porque você não pode copiar o bagulho infinito Uma hora acaba Hum, não sei, mano Seus fracos Ah lá Foi ele que fugiu do guerra E... Bom É isso, Pablo É isso, mano Vamos ficar fortes, então Pra próxima batalha, então? Bora, bora, bora